Oi, tudo bem? Eu me chamo Silvio Romero, sou professor de matemática e estou aqui para mais uma aula, dessa vez para falar sobre multiplicação de números inteiros. Você está preparado? Pois então, me acompanhe. Estou de volta, dessa vez para falar sobre multiplicação de números inteiros. Então o objetivo dessa aula é fazer multiplicação de números inteiros e compreender as regras do jogo e compreender as regras de sinais. Você já sabe multiplicar os números naturais. Em quais situações você utiliza a multiplicação? Como efetuamos a multiplicação com números negativos? São alguns questionamentos que iremos responder ao final dessa aula. Multiplicar é achar o todo, é adicionar parcelas iguais. É uma maneira de simplificar a adição. Se você fizer a adição 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Observe que esses 5 são as parcelas. Quantas parcelas eu tenho? Eu tenho 4 parcelas. Então, isso aqui pode ser transformado para uma multiplicação, já que as parcelas são iguais. Tenho 4 parcelas de mesmo valor, parcelas iguais. Então, aquela adição eu posso transformar por uma multiplicação. Seria 4 vezes 5 ou 5 vezes 4. Por que 4 vezes 5 e 5 vezes 4? Observe que eu tenho 5 repetido 4 vezes. Então, eu posso dizer que o 5, o fator, a parcela 5, ela repetiu 4 vezes. Ou que eu tenho 4 vezes a parcela 5. Tanto faz, já que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz, 5 vezes 4, como 4 vezes 5. Tudo bem? Então, observe o seguinte. Vamos fazer aqui uma multiplicação e observar alguns padrões dentro dessa multiplicação. Observe multiplicações simples que nós já fazemos ao longo do nosso tempo. Como, por exemplo, 6 vezes 4, 6 vezes 3, 6 vezes 2, 6 vezes 1 e 6 vezes 0. Até agora, todas essas multiplicações, nenhuma novidade. Nós já fazemos dentro do conjunto dos números naturais. O que nós teremos de diferente é esse aqui, esse 6, que eu vou multiplicar por um número negativo. Nesse caso, o menos 1. O que vai acontecer? Então, observe esse padrão. Quando eu multiplico 6 pelo 4, eu tenho 24. 6 vezes 4, 24. Quando eu multiplico por 3, 6 vezes 3, 18. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. E 6 vezes 0, qualquer número vezes 0, é 0. Observe que eu fui diminuindo uma unidade a cada multiplicação. Eu fui diminuindo uma unidade. Eu diminui de 4 para 3, uma unidade. De 3 para 2, outra unidade. De 2 para 1, outra unidade. E de 1 para 0, outra unidade. E o que aconteceu com os resultados? Os resultados foram também diminuindo em um certo padrão. Que padrão foi esse? Veja se você consegue observar de quanto é que esses resultados estão diminuindo. Eles estão diminuindo exatamente de acordo com o meu fator 6. Um dos fatores, que no caso é o 6. Observe. 24 menos 6, 18. 18 menos 6. Aqui a primeira. 24 menos 6 dá 18. 18 menos 6 dá 12. 12 menos 6 dá 6. E 6 menos 6 dá 0. Então, o que vai acontecer agora? Quando eu multiplicar novamente esse 6. Só que agora por menos 1. Se a gente seguir o padrão, vai diminuir mais uma vez o número 6. Diminuir o número menos 6. Já começando do 0, a gente já viu isso. Vai ser 0 menos 6. E esse resultado, como o 0 é um elemento neutro, o resultado é o próprio menos 6. Então, resultará nisso. Nós temos aqui a multiplicação. 6 vezes 4 dá 24. Vezes 3 dá 18. Vezes 3 dá 12. Vezes 1. Aliás, aqui vezes 2 dá 12. Vezes 1 dá 6. Vezes 0 dá 0. E vezes menos 1 dá 6. Então, a gente pode ver aqui, olha, que nós temos, então, um fator positivo, outro fator positivo, positivo, até o 1, todos são positivos, fatores positivos, dois fatores positivos. Lembrando que o 0 não tem sinal, o 0 é um número nulo, neutro, melhor dizendo, neutro ele nem é positivo e nem é negativo. Por isso, o 0 aqui também não tem sinal, nem positivo ou negativo. Já quando eu multiplicar por um fator negativo, observe que eu estou multiplicando um fator positivo por um fator negativo. E o resultado foi negativo. Então, a gente pode tirar algumas conclusões. Mas antes de tirarmos essa conclusão ou essas conclusões, vamos ver o que acontece mais vezes. Observa aqui, olha. É o que está desenhado lá, na tela anterior. 6 vezes 4 é 6 mais 6 mais 6 mais 6. Quantas vezes? 4 vezes. Afinal de contas, 6 vezes 4 eu posso transformar em adição. Da mesma forma que vezes 3, são 3 parcelas. 1, 2, 3. Vezes 2, 2 parcelas. 6, 6. Vezes 1, 1 parcela. Apenas o 6. Vezes 0, nenhuma parcela. E vezes menos 1, é como se eu estivesse, no caso, devendo, fazendo uma dívida. Então, esse número vai ser negativo. Essa ordem de decrescência ou de decrescimento ou de diminuição foi na casa de 6 negativo. A cada multiplicação, ele foi diminuindo 6 unidades. Daí o menos 6. Observe agora essa tabela com o 5. Siga o mesmo raciocínio. Você vai fazer a multiplicação de 5 vezes o 3, que nós vamos ter um resultado. Depois, vezes 2, parcelas positivas. Depois, vezes 1, parcela nula. E uma parcela negativa. Começando daqui, nós vamos ter 5 vezes 3, 15, que é 5 mais 5 mais 5. 3 parcelas. 5 vezes 2, 5 mais 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. E agora, 5 vezes menos 1. Seguindo o mesmo padrão, a cada multiplicação está sendo diminuído 5 unidades. Estou diminuindo 5 unidades. Então, se eu tenho 0 e quero diminuir 5 unidades, o resultado vai parar em menos 5. Os dois fatores são números inteiros negativos. É uma outra situação. Aquela situação é quando nós temos um fator positivo e o outro fator negativo. Agora, nós vamos ter a seguinte situação. Os dois fatores são números inteiros negativos. Vamos fazer o padrão aqui, novamente. Começando, como nós já aprendemos a multiplicar um número negativo para um número positivo. E a gente já sabe que o resultado vai ser negativo. Então, o padrão agora vai ser diferente. A gente vai fazer no final. Esse com esse. Depois, vai multiplicar por esse até chegar nos fatores negativos. Agora, é o contrário. O que acontece quando eu multiplicar menos 6 vezes 2? O que vai acontecer? Nós vamos ter menos 6 vezes 2 é igual a menos 12. Como foi visto lá. Menos 6 vezes 1 é menos 6. Menos 6 vezes 0 é 0. Observa o que está acontecendo nessa situação. Essa situação é bem diferente. Não é bem diferente. É o contrário do que acontecia lá. Onde nós tínhamos um decrescimento. Aqui nós temos um incremento. Ou um aumento. Observa que do menos 12 para o menos 6, aumentamos 6 unidades. Do menos 6 para o 0, aumentamos também 6 unidades. Então, é só seguir a regra. Então, daqui do 0 para o próximo número, que é menos 1, acrescenta 6 unidades. Depois, acrescenta 6 unidades e assim por diante. Olha o que é que nós vamos ter. Nós vamos ter essa situação, como eu acabei de dizer. Nós estamos aumentando de 6 em 6. Então, é só preencher. Daqui para cá, você vai acrescentar 6 e assim por diante. 6, 6 e 6. E nós teremos o seguinte padrão. Olha aqui. 6 vezes 0, 0. 6 vezes... Aliás, desculpe, é menos 6. Menos 6 vezes 0. Qualquer número vezes 0 é 0. Menos 6 vezes 1, deu 6 positivo. Menos 6 vezes menos 2, desculpe, vezes menos 1, deu 6 positivo. Menos 6 vezes menos 2, 12 positivo. Menos 6 vezes menos 3, dá 18 positivo. E menos 6 vezes menos 4, dá 24 positivo. Lembrando que o positivo não é obrigatório botar esse sinal de mais. É opcional. Eu posso botar ou não. Ela está aumentando de 6 em 6. Então, a multiplicação de dois números inteiros negativo resulta em um número inteiro positivo. É uma regrinha que a gente vai ver já já, que é o que nós chamamos de jogo de sinais. Existe uma regra fácil de você interpretar como é que vai ser a resposta em relação ao sinal dessas multiplicações. Então, vejam bem. Está aqui a nossa regrinha de sinais. Regra de sinais. Quando eu for multiplicar dois números, cujos sinais desses dois números são iguais, observe no caso de mais e mais e de menos e menos. Quando os sinais são iguais, esse igual a esse e esse aqui igual a esse, o resultado é positivo. Sempre, números multiplicando dois números, cujos sinais são iguais, ou eles são dois mais ou eles vão ser dois menos. Sinais iguais. O resultado é positivo. Porém, quando eu multiplicar dois números e os sinais são diferentes, nesse caso, observa que são diferentes. Mais e menos, mais e menos, aqui é menos e mais, são diferentes. O que é que acontece com o resultado? O resultado vai ser negativo. Então, aprenda essa regrinha que o restante é só fazer a multiplicação direta sem considerar os sinais. Sinais iguais resultam num número positivo. Sinais diferentes resultam num número negativo. Vamos ver aqui? Então, está aí, sinais iguais, positivo, mais sinais diferentes, negativo ou menos. Olha aqui, efetue as seguintes multiplicações. Como é que você vai proceder aqui? Você vai multiplicar os números normalmente, sem levar em consideração os sinais. Depois, você leva em consideração esses sinais fazendo aquela regrinha lá. Você vai multiplicar o 7, esqueça o sinal dele, 7 por 5. Normalmente, como se a gente multiplicasse de uma forma natural, número natural, 7 vezes 5 é 35. Aí, você ia ver, o sinal do 7 é mais, o sinal do 5 é menos. Os sinais são iguais ou são diferentes? Diferente, um é positivo, outro é negativo. Sinais diferentes resultam em resultado negativo. Então, nós teríamos isso. Você multiplicaria normalmente o 7 pelo 5, que no caso é 35, e depois aplicaria o que nós chamamos de jogo de sinais. Lembrando que o jogo de sinais é baseado sempre nessa tabela. Não precisa você ficar decorando ou memorizando, mais com mais é mais, menos com menos é mais. Não, basta você identificar sinais iguais, mais sinais diferentes, menos. Olha o outro exemplo. Menos 9 vezes menos 8. Novamente, você multiplica o 9 com 8, sem levar em consideração os sinais dele, que dá 72. Depois, estuda o sinal. É o que a gente faz no estudo do jogo dos sinais. Menos e menos são sinais iguais. Novamente, você vem na tabela. Sinais iguais resultam em um número positivo. Por isso que deu mais 72. Próximo, 10 positivo vezes 3. Positivo. 10 vezes 3, 30. Como os dois são positivos, os sinais são iguais. Mais uma vez, recai em sinais iguais. O resultado é positivo. Menos 7 vezes 6. Observa, multiplica normalmente o 7 vezes 6, 42. Estudando os sinais, um é negativo e o outro é positivo. Se um é negativo e o outro é positivo, os sinais são diferentes. E quando os sinais são diferentes, o que acontece? Sinais diferentes, nós temos resposta negativa. Por isso, deu menos 42. Pronto. A regra de sinais resulta apenas nisso. Isso vai valer tanto para a multiplicação como para a divisão. Porém, em uma aula seguinte, eu trarei para vocês a divisão com exemplos. Mas aprenda isso. Sinais iguais resultam em mais. Sinais diferentes resultam em menos. Aqui nós temos o resumo da aula de hoje. Eu não estou explicando ou não estou ensinando a vocês a multiplicar. Afinal de contas, multiplicação é um assunto já, vamos dizer assim, já compreendido antes mesmo da gente trabalhar com números inteiros. Lá nos números naturais. O que eu estou aqui explicando para vocês é apenas o que nós chamamos a regra dos sinais. Sinais iguais resultam em mais. Sinais diferentes resultam em menos. Isso eu posso ter quantas parcelas ou quantos fatores tiver. Dois fatores, três fatores, quatro. E se eu tiver mais de dois fatores, o que é que eu faço? Eu vou interpretando de dois em dois. Sempre de dois em dois. E o resultado eu interpreto com o seguinte. Essa aula foi útil para ti, então deixa o teu gostei, compartilha esse vídeo com teus amigos, deixa um comentário e se inscreve no canal. Isso é muito importante para o crescimento do mesmo. No mais, eu agradeço a tua presença e vou ficando por aqui. Até uma próxima aula. Tchau. Tchau.